Brilhastes feito purpurina Fostes tão fugaz Luz que iluminava todos os lugares Por onde andavas Fostes cada vez mais Brilhando Brilhando Fomos caminhando e te seguindo Pelas noites Pelos palcos, pelas ruas, pela vida Sem sentir passar os anos Seu canto tinha encanto E tinha paz Passamos tanto tempo Te admirando Até que veio um novo tempo em nossas vidas E o brilho foi se ofuscando Fomos nos distanciando Nem sei qual foi seu último desejo No momento em que você estava só E via com a mente iluminada E via com a mente iluminada No momento em que você se foi daqui Ali tançou 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 Tchau 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 Obrigado por assistir.